O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu sou o meu nome de Curkela, a chodim se vcraním rokem, a rád bycham se vcíl nějaký tipíl. Qual fico... O que é? O que é isso? Tudo bem. O que é isso? Lá minha 가사 era cadaSA. musste para um esse vídeo usar senão, So�irá, E aí E aí E aí E aí E aí